Eu acho, admiro e acho impressionante, extremamente importante quando a comunidade, por meio de associações, se apropria, no bom sentido, se interessa pelos assuntos públicos que dizem respeito ao desenvolvimento do município, a preservação do patrimônio arquitetônico, histórico, a conservação de praças, acho esse um trabalho belíssimo e que existem exemplos aqui na nossa região. E um deles é a associação que está restaurando a Estação Ferreira de Viadutos, uma iniciativa de um grupo de mulheres que já há um bom tempo vem colocando literalmente a mão na massa para conseguir viabilizar a transformação, a preservação daquele espaço e manter ele vivo, ativo, funcionando e oportunizar para as pessoas, oferecer para a população um espaço de lazer, de convivência, enfim, de resgate histórico para que as pessoas usufruam da cultura, da origem de como entendam e participem e aprendam como tudo começou. E a história é extremamente importante porque ela é a base, eu diria, para fomentar o turismo, entre outras coisas, mas ela pode ser um ingrediente, um elemento muito forte para fomentar o turismo e criar consciência também nas pessoas e na comunidade, dado o seu valor e tudo aquilo que lhe permeia a origem, enfim, como tudo começou em cada local. E lá, viaduto, no caso em questão, existe um trabalho muito bonito nesse sentido. E a associação, e aqui venho eu fazer esse trabalho voluntário que a associação faz, e eles estão precisando, eles continuam com o trabalho, o andamento, com a recuperação, as pessoas que participam não recebem, simplesmente estão lá trabalhando por gosto, por um ideal, e a associação vai evoluindo o seu trabalho e ela precisa de mais colaboração. e aí eu me refiro a questões, doações de materiais e construção, entre outras coisas. Então, quem tiver, quem quiser colaborar com esse belíssimo projeto, que eu acho que tem que ser divulgado, e é isso que eu estou fazendo aqui, e tem que ser valorizado, porque é um belíssimo exemplo, pode entrar em contato lá com a prefeitura do município, ou mesmo com a associação, e colaborar como puder com esse projeto. E, para finalizar, é importante dizer que o viaduto surgiu, como muitas cidades aqui do município, a partir da estação férrea, a partir da linha férrea. Conforme ela foi avançando nos municípios, foi criando as primeiras casas, hotéis, comércios ao redor da linha férrea. E assim os municípios foram se desenvolvendo. É uma pena que a nossa ferrovia, a nossa linha férrea aqui não está funcionando, nem para o turismo. Alguns municípios conseguiram preservar e fazem rotas turísticas. Trechos, exemplo aí de Marcelino Ramos, tem um projeto, a ideia de interligar esses municípios, mas isso é um outro assunto. Inicialmente, então, quem quiser colaborar com o trabalho da Associação de Viadutos, entre em contato, que com certeza vai ser muito bem-vindo para esse projeto de preservação da memória do município, mas também, eu diria, de consciência e de construção de uma sociedade melhor. Um bom dia e é isso aí.